Aqui é o nosso centro de cirurgia refrativa, o centro de laser, onde são realizadas as cirurgias para correção do grau. A cirurgia refrativa é uma cirurgia muito segura e muito reprodutiva, onde a gente faz um remodelamento da córnea através de um laser. Então, usa colírio mesmo, anestesia com colírios, a pessoa faz a correção do laser e já vai embora para casa. O procedimento aqui na clínica dura em torno de 30 minutos, desde a entrada até a saída da pessoa. Agora, nós acabamos as cirurgias refrativas de hoje. Estamos indo descansar, os pacientes estão indo recuperar, eles ficam nas suas casas, em dois, três dias começam a melhorar e aí é só alegria, sem os óculos, sem as lentes de contato, com maior independência para poder praticar atividade física, esporte e enxergar as maravilhas desse mundo.